Olá amigos desse canal de quase ao tempo seu canal de variedade cultura vintage e para mais um redescobrindo a música edição extra quadro esse onde eu abro meu acervo fonográfico particular e compartilho, seja uma coletânea, um disco de trilha de filme, novela, um disco diverso e hoje eu trago para vocês o LP We Are The World Quero acompanhar após a vinheta E esse é o LP The Historic Record We Are The World lançado em 1985 pelo selo CBS no código 230501 que era o disco que foi feito onde vários artistas se reuniram para gravar um disco cuja vendagem do mesmo fosse para a campanha USA for Africa Esse disco aqui a música tema é composta pelo Michael Jackson e pelo Lionel Rich E o produtor do disco é o Quincy Jones Aqui a foto da turma toda reunida E vamos mostrar aqui, ela é capa GetFold Com fotos internas da gravação Essas coisas E atrás das músicas contém nove músicas inéditas das bandas Como bandas como bandas do Chicago Raios, não é, Rui, Lewis e The News Steve Perry, The Pointer Sister, Prince The Revolution, Kenny Rogers, Bruce Springsteen E The Street Band, Tina Turner, Northern Light E a música tema Que é cantada por todos Vamos para a demonstração das faixas desse disco E a gente abre o lado A com a faixa tema do disco We Are The World The Lionel Rich E Michael Jackson Interpretado pelo grupo USA for Africa Que é todos esses artistas que estão aqui Faixa número 2 If Only For The Moment Girl De Steve Perry Faixa número 3 Just A Little Closer Do grupo The Pointer Sister E encerrando o lado A do disco com Trapped Que é de uma faixa de Bruce Springsteen com The Street Band Vamos lá Mostrar o selo para os amigos E a gente abre o lado B do disco com a faixa Tears Are Not Alguma coisa assim Que é de... Vamos ver quem que é Nossa, eu não estou achando essa faixa Ah Northern Lights Desculpa o bom que é achado Próxima faixa For The Tears In Your Eyes The Prince and Revolution Faixa número 3 Good For Money Do Chicago E nesse disco nós temos só som de peso Faixa número 4 Total Control Da Tina Turner Faixa número 5 A Little More Love Que é do Kenny Rogers E encerrando o lado B do disco com Trouble In Paradise De Huey Lewis E The News E assim nós encerramos a demonstração das faixas do... E é isso amigos Esse foi o LP We Are The World Lançado em 1985 pela CBS para a campanha USA for Africa Gostou do conteúdo que viu Quero ajudar o canal Inscreva-se em nosso canal Ative as notificações Marquem todos assim você pega nossos dias quentinhos quando os mesmos saem do forno E ajuda a gente a continuar espalhando conteúdo pela plataforma É de graça você não paga nada É de graça você não paga nada e nos ajuda um bocado Gostou do conteúdo que viu? Acho que nós merecemos um like Deixe seu like Seu like é importante para engajamento do canal e distribuição de nosso conteúdo E assim como a inscrição é de graça Não gostou do que acabou de ver? Acho que nós não merecemos o seu like O Youtube não detém-me da função de dislike Mas é só clicar em não gostei Ou simplesmente não clicar em nada E é isso meus amigos Muito obrigado por assistirem mais a essa transmissão do canal Antiquados ao Tempo Eu sou Elton Rodrigues Me despeçam dos amigos Até a próxima E tchau